O Salmo de hoje E como já vimos em vários outros programas, são salmos que meditam sobre a realidade concreta da vida, a vida de família, a vida de trabalho, as nossas opções, para que aprendamos a nos aproximar da vida, fazendo de todos os acontecimentos da nossa vida, um caminho para chegar a Deus. Esta a sabedoria, o homem sábio, a mulher sábia, é aquele que busca a Deus por meio das coisas práticas da sua vida. Não é uma pessoa que simplesmente vai abandonar tudo o que faz, família, trabalho, os seus bens materiais, mas é aquela pessoa que sabe usar de tudo isso como meio de buscar a Deus acima de todas as coisas. E o salmista vai dizer, ensina-nos a saber contar os dias, ensina-nos a contar os nossos dias. Então a primeira coisa é, ensina-nos, o que é contar os dias? Ensina-nos a saber ler a nossa história. Isso tem um nome, se chama teografia. A teografia é a arte, poderíamos dizer assim, de saber ler a nossa história, a partir da perspectiva da ação de Deus na nossa vida. A teografia nos ensina que desde que fomos concebidos no ventre da nossa mãe, Deus cuidou de nós. Ele sempre foi próximo. E no meio das dores e das alegrias, das coisas certas e das coisas erradas, daquelas pessoas que me trataram bem e daquelas pessoas também que me trataram mal. Em tudo isso, acontece aquilo que São Paulo nos ensina. Em tudo, concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então contar os nossos dias é saber ler a nossa história sobre a nota da misericórdia divina e da providência divina. E a segunda parte do versículo vai dizer, e dai ao nosso coração, sabedoria. Só tem sabedoria aquelas pessoas que sabem ler a sua história. Está na história da nossa vida. Está na história da nossa família. Está na história do nosso país. Está na história da igreja. Está na história da humanidade. escondida a sabedoria divina. Aquele verbo divino, o logos divino, que conduz a história. Então que no dia de hoje, aprendamos a ler a nossa história. Fazer a memória do coração. Lembrar toda a nossa história sobre a nota da misericórdia divina. Sobre a nota da providência divina. Tudo concorrendo para o nosso bem. Só os homens e mulheres que percebem e que aprendem com a sua própria história, é que se tornam sábios. Por isso, vamos realizar nesse dia, esse exercício de relembrar as intervenções de Deus na nossa história. E com isso concluímos, rezando mais uma vez essa terceira estrofe. Ensinai-nos a contar os nossos dias. E dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos. Até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos. Amém.